Então a vontade do Senhor é que você goze de uma paz, e você tenha vida e vida com abundância. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a vontade de Deus, a unidade, a união. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade, meu papai, para com os seus filhos. O desejo de Deus é o melhor. Jeremias 29,11 E os seus pensamentos é de paz e não de mal para o fim que desejamos. Os seus pensamentos, os seus desejos é de paz e não de mal para o fim que desejamos. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.